É minha querida, depois de muito tempo, muito tempo, você ficou lá na cova, escondida, humilhada, obliterada, super nerfada, mas bastou apenas um perk sair do meta, um, um único perk sair do meta pra você poder voltar com tudo, né desgraçada. Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, eu sei que vocês já estão me vendo a semana inteira com esse moletom, porque eu estou gravando tudo, mano, vou até mudar a cor de fundo aqui pra vocês não enjoarem, mano, vou até mudar a cor de fundo aqui, peraí, deixa assim ó, esse azulzinho bebê aqui, azul claro aqui, mano, azul marinho, mano, vocês já estão a semana inteira me vendo com esse mesmo moletom aqui, é porque eu estou gravando tudo, as mesmas intros, tudo num dia só, tá, tudo subsequentemente, eu gravei vários vídeos aqui, então eu estou fazendo a edição deles e estou gravando tudo de uma vez só. Mano, voltando aqui, vamos falar logo do vídeo, a Spirit voltou com tudo, vocês já sabem, o pessoal está jogando Spirit de novo, tem muitos streamers jogando com ela e tudo mais, eu tenho jogado ultimamente aí algumas partidinhas com ela, ela está gostosinha de jogar mesmo, e estou trazendo esse vídeo hoje aqui pra mostrar pra vocês como é que está jogando Spirit em 2022 DBD, mano. E a segunda partida, obviamente, é contra aquele pessoal que, poxa, eu dou um puta valor, que não quita, que tenta jogar, e mesmo assim, mano, eu já peguei um pessoal aí que eu tive que fazer basicamente só 2k de Spirit, mano, o pessoal meteu um jam rush é absurdo, então, mano, não é impossível jogar contra Spirit ou Blight, tá, Nurse, obviamente, eu concordo que está bem quebradinha, tá. Bom, sem mais enrolação, é isso no vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês curtam as partidinhas, Spiritosa, mano, está mais gostosa do que nunca, obviamente, de jogar, não, 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 não tenho fetiche aqui, pelo amor de Deus. Bom, sem mais enrolação, mano, seja membro, se possível, ou se não, o seu likezão já ajuda demais, tá, se possível, o seu valeu também é de muita, muita, muita ajuda, e me ajuda demais, aí, me incentiva muito, fechou? Grande abraço, pessoal, fiquem com o vídeo, quer uma killerzinha aí, pra fazer sobre o evento que está, só de ver que é ela na partida, mano, Spirit, Nurse ou Blight, aí, pega. Ok, ah, não, ah, não, 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 velho, não, 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 cara, não. Ah, velho, eu tô, sério, cara, eu tô com alguma coisa, cara, eu tô com alguma coisa, cara, eu tô com alguma coisa, cara, que só cai Ormond, velho. Se eu achei que ela estava do outro lado, ok, mano, bom, pra mostrar como é que é o Corrupt na, na Spirit, tá, ou seja, Corrupt já desativou, porque a Chase foi rápida. Porém, aquela coisa, o pessoal já deve ter trocado de mapa, de lado de mapa, né. Oi. Janela? Não? Ok, tem mais um cara ali, mano. Ela pulou pra cima de mim, velho. Peguei, mano, foda-se. Oi. Ah, ele tinha BL. Não, ele não tinha BL. Nice. Não, aí eu também tô querendo demais, né. Nice. Velho, eu achei que ele tinha dropado aqui, que ele pudesse pular pro outro lado, mas ele não pulou. Ele só feicou, ele dropou pro lado dele e... e feicou andando pro outro lado. O cara quitou. O cara quitou, velho. O cara disse assim, mano, foda-se, eu não vou jogar, tá ligado? Spirit, não sei. O cara tá se matando no gancho. É isso. Ok, bad hunks cool. O pessoal botou esse mapa aqui. Ok. Bom, vou dar um phase curto. É. Não precisa ser tão curto também. O pessoal já tá aqui já. Ok. Ok. Bom. Meu Deus. Okay. Bom, desativou meu corrupt. O que é isso? Oi Sprint? Não O pessoal não tá usando sprint, hein, velho Ok Eu parei um pouquinho Porque eu não sabia se ela tava do outro lado da cerca Ou se ela tava aqui Tá ligado? Eu preferi não arriscar o Hit Saindo do phase Ah, mana A mina tem super área essa daqui, pelo visto Putz, velho Ok Então é o Sabotas, então Alguém me deu follow, velho Pelo que eu vi Eu não tô fazendo live, não, mano Tô gravando mesmo Tive que dropar a mina porque eu não tinha nenhum gancho lá, velho Relaram Tem o Gen ali de cima, tem o Gen dela Eu vou chutar esse Gen e vou voltar no gancho Ok Porque ela me cai, ela morre, velho Noice Mano A algum lado ela tem que ter ido, tá ligado? Caralho Caralho, ela tinha caído, velho Ela tinha legit caído, mano Eu achei que ela tava acampando a pallet Bom, menos um com cinco Gen up, velho Eu acho que eu posso parar de dar 100% de mim aqui agora Não, esse cara não morre Ah, eu esqueci Eu tive que dropar ele Eu tive que dropar ele, mano O bom que eles botaram esse mapa é que é um mapa pequeno, cara Ok, a N-Way e um Gen vai ter que sair Não, eu esqueci daquele gerador Ok Glitch? Não Ok Ok Cara, ninguém tá durando, tipo, 15 segundos, tá ligado? Boon totem Acho que foi a Micaela que botou, então ela já não tem mais DS Eu vou dar só uma olhada, cara Nesse Gen Não, tá zerado Caralho, velho Os caras tão mandando Gen ainda assim É que, tipo Eu não consigo tá em todos os geradores ao mesmo tempo Lá debaixo tá trancado agora Glitch? Tomara que não Nice As minhas chases tão sendo, velho Absurdamente rápidas, cara Eu preciso dar uma ida lá embaixo Rapidão, velho Não, esse Gen tá zerado, velho Por que que o Deadlock trancou esse Gen, então? Tipo, por que que o Deadlock trancou aquele Gen? Não faz sentido, velho A Micaela ali atrás Toma orre, mana Ela tá muito de superar, velho O que queima o gancho aqui debaixo, então? Ok Esse cara, ele tá em call com o Ayui, eu acho Se não me engano Vou abrir, vai Caralho Que susto, cara Nossa, que um pé era a Palette contra a Spirit, velho Glitch? Não Ah, ela botou o Gen ali embaixo, mana O Totem ali embaixo Eles tão fazendo Gen aqui debaixo Eu vou abrir esse Infinity aqui, tá? Já que eu sou uma Spirit, não Ai, que perquisinho chato, velho Não quer mais? Não Quer morrer? Tá Ela tá pedindo Ela tá pedindo Eu tô pra mim matar ela Ah, não Então não tá pedindo pra mim te matar? Ué Ué Não entendi, velho Ela tá me levando até os Totem, tá ligado? Tipo Desativa essa porra deles aqui Que eles tão só se curando a partida toda E não tão tentando fazer Gen Eu não sei se esse é o pensamento dela Tem Ok Ok Cara, tá uma delícia jogar de Spirit, velho Puta que pariu Se antes Se antigamente eu passava uma raiva do caramba, velho Com quatro Iron Will, velho Que simplesmente matava a boneca Agora, tipo Tem partidas como essa Que se os caras Muito provavelmente esses quatro caras Estariam usando Iron Will Ou pelo menos três deles Eu não teria feito essas chases rápidas Eu não teria feito essa pressão que eu fiz O mapa ajudou? Ajudou É um mapa pequeno Ah, velho Eu vou deixar esse maluco sair vivo, tá? Eu vou deixar esse cara sair vivo Será que ele nem tentou abrir o portão, mano? Tentou, né? Não, ele não tentou, velho Ele só aceitou, assim, tipo Ah, mano Não vai ter como escapar O cara fechou a hatch Os dois portões são patrulháveis E deve ter ido pra algum canto, hein? Ok Tá lá Aqui está ele Não GG, velho Espiritosas É, mano Spirit aí Tá braba, velho Braba, braba Nice pub match É Os caras vêm com a maletinha pra ruxar mesmo Um deles vêm Não, um deles vêm pra ruxar O outro não Ok, velho Deu nice Deu uma bela partidaça, mano Então é isso aí, pessoal Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Espero que vocês tenham curtido Pra mim foi uma partida épica Uma das melhores partidas de Spirit Que eu já joguei acertando face Falou, falou e eu Fui Tamo junto Tchau